Mesmo após fortes chuvas, os 35 agentes do Ibama e 25 da Polícia Militar Ambiental do Pará saem para combater o desmatamento ilegal da Amazônia. Os motores dos helicópteros são acionados e tem início a operação. De Santarém até o local da ação, quase uma hora e meia de voo, na maioria do tempo, sobre a mata fechada da Amazônia. De repente, avistamos uma clareira. Nesse momento, a gente sobrevoa uma área de reserva indígena. Foi aqui que a equipe do Ibama localizou o acampamento, onde é realizado o desmatamento ilegal aqui na região. A equipe faz o reconhecimento da área. O acampamento fica escondido entre as árvores. Quem estava no local fugiu por causa da fiscalização. Deixaram para trás lonas, marcas de pneu na estrada, que também foi aberta ilegalmente. Pousamos próximo dali. Fomos até uma madeireira. No local, foram apreendidos pelo menos 2 mil metros cúbicos de madeira. Infelizmente, nós temos aí uma associação criminosa trabalhando para exploração ilícita de madeira e se lucupretando disso, trazendo só proveito próprio, nada para a sociedade, nem imposto, e deixando os danos ambientais decorrentes dessa atividade. Todo esse trabalho só foi possível graças às imagens coletadas por satélites e ao apoio do Exército Brasileiro. Essas imagens me possibilitam também analisar os planos de manejo, ou seja, os locais de onde essa madeira, ou essas árvores que se tornam madeira, sairiam. Se o plano de manejo está sendo bem explorado ou mal explorado, eu consigo verificar na madeireira se essas árvores estão sendo retiradas de forma correta dos planos de manejo. Tudo para ajudar a manter em pé a floresta e garantir que imagens como essa deem lugar ao verde da Amazônia.